Música Mais de mil escolas no Paquistão se transformaram em abrigos improvisados para os quase um milhão de paquistaneses deslocados na região do Vaziristão do Norte. Os deslocamentos se intensificaram desde que o governo paquistanês iniciou uma operação militar de grande escala em 15 de junho contra os grupos militantes que operavam na área. Você pode ver que este ano foi amado por os IDPs. Este ano, esta arma foi feita, esta torre foi completamente feita. Eu estou preocupado, na verdade, pela construção da escola, por ser o princípio, porque nós temos muito poucos recursos para construir essas coisas. Quando a estudante vem, como podemos acúmpar eles, onde eles vão se e como eles vão se e como eles vão se, em tantos ruídos, eles colocaram suas ruas em casa, eles completamente destruíram a água, etc. Na região vizinha de Banu, os deslocados evitam os abrigos do governo e preferem permanecer com parentes, amigos e até desconhecidos para preservar a privacidade de suas mulheres, uma tradição que é conhecida como Purdá. A região, onde eles foram, que foram amados. porque os deputados foram feitos, os deputados, os deputados, os deputados, os deputados e outros, todos os deputados foram feitos. Então, a gente não tinha que ter o tempo. Por isso, não sabia como se tornassem ou se tornassem. Não sabia. Há quatro camadas, duas camadas, em baixo e em cima. a minha opinião é uma pesquisa até em frente a minha cabeça está muito gando nós estamos comendo o caminho de baixo de baixo eles estão com poucos são um dia mas todo mundo tem muita comida é confundida é duas pessoas os pedidos estão muito geladas Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Hill.